O Rugby é um esporte contato inglês, praticado na sua maioria nas colônias inglesas e na Europa, onde hoje temos a terceira competição de maior respaldo no mundo. É um esporte de rendimento e que volta agora, a partir da próxima Olimpíada, é um esporte olímpico, jogado por todas as categorias, todas as unidades, todos os gêneros, inclusive como desporto para o olímpico. A gente tem a CEMIG há 10 anos, que começou por um jogo de uniformes, por uma disputa de competição nacional. A gente é o que é hoje, graças à CEMIG, em todos os aspectos. Na educação dos jovens que a gente tem, na fundação de um clube de cadeirantes, na presença de atletas nas Olimpíadas. Então, sim, é um super parceiro. A gente não teria as oportunidades que a gente tem, se não fosse o apoio da CEMIG, se não fosse o investimento e se não fosse a empresa, a instituição acreditar no que a gente mostra e no que a gente ainda pode crescer e no que a gente ainda pode mostrar. Porque eu acho, na verdade, que está só começando. É chegar em casa e falar assim, poxa, que barato, né? Meu filho está aí com o uniforme que tem a CEMIG e está ajudando a gente aqui. E quem sabe outras coisas podem estar acontecendo também, e que de fato são. Desde que eu estou aqui, a gente tem que ter o apoio da CEMIG, campanha, apoio nas viagens, apoio na planta estrutura. A CEMIG é para a gente ter que morrer de alto no velho arredo. É uma coisa salutar. Não é só o fato de jogar um campeonato, não é nada. É a saúde em si mesmo e a diversidade do rugby que é o mais bacana. Então, é agradecer sempre, desde que começou. Espero que não termine tão cedo e que continue acreditando na gente.